E a nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a professora Eleonora Menicucci, falou hoje pela primeira vez com a imprensa. Ela toma posse na próxima sexta-feira no lugar de Irine Lopes, que deixa a secretaria. Foram 13 meses à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Irine Lopes teve como desafios fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e o Ligue 180. O último balanço da Central de Atendimento aponta que de abril de 2006 a outubro de 2011, foram registradas mais de 2 milhões de ligações. No ano passado, de janeiro a outubro, foram mais de 530 mil atendimentos. A atual ministra disse que mesmo com cortes no orçamento, foi possível atingir as metas. Nós conseguimos cumprir todos os nossos programas, conseguimos inclusive realizar a terceira conferência, ampliamos a nossa área de investimentos e convênios, porque mais municípios e mais estados brasileiros passaram a ter organismo de política para as mulheres. Irine Lopes deixa o cargo para se dedicar à pré-candidatura à Prefeitura de Vitória no Espírito Santo. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff disse que Irine teve um papel importante no governo e agradeceu a dedicação dela. Dilma desejou ainda sucesso à professora Eleonora Menicucci, que assume a secretaria. Eleonora Menicucci é socióloga e pró-reitora de extensão da Universidade Federal de São Paulo. Em entrevista à imprensa, ela afirmou que o combate à violência contra a mulher continua sendo a prioridade da secretaria. Quanto ao aborto, tema que ela reconhece ser polêmico, Eleonora falou que sua posição como ministra é a mesma do governo. O governo tem um projeto no Congresso Nacional que foi enviado na gestão da ministra Nilceia Freire e reforçado pela gestão da ministra Irine Lopes. Agora, esse projeto só andará no Congresso Nacional se assim os parlamentares quiserem e entenderem a importância dele. Este ano, o orçamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres conta com 107 milhões de reais.